Olá galera do segundo ano médio, sejam todos muito bem-vindos. Você aí que fala muitas vezes na sua casa, você que está aí acompanhando todo esse trabalho a partir da sua escola, você que está ao lado dos seus colegas, você que está junto dos seus professores. A gente está aqui nessa trajetória do novo ensino médio e a gente vai continuar trabalhando, né? A gente já passou pela atividade integrada número um em determinados aspectos. A gente falou primeiro da introdução, depois nós ficamos nas aulas de desenvolvimento e a partir de hoje a gente começa falando da sistematização que daqui a pouco eu detalhe um pouquinho mais com vocês. Eu sou o professor Alcides Guerreiro, também de história, porque agora a gente abarca aí as ciências humanas, as integra e a gente pode até ampliar isso na medida em que a gente faz comentários flertando com outras áreas de saber. Para justamente deixar a aula mais repleta, deixar a aula mais vibrante, copilotar aqui o trabalho que nós estamos fazendo hoje, eu chamo a professora de filosofia do ensino médio, que também é minha amiga. Seja bem-vinda, professora Maria Fernanda Degan. Olá, meu querido professor Guerreiro, pessoal da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindas, bem-vindos. A gente já contou para eles qual é o nome do componente da nossa aula de hoje? A gente contou, mas a gente vai contar de novo, né? A gente está trabalhando, olha lá para ficar mais fácil para localizar para o aluno. Bota no LED, bota no LED. A gente está falando do componente 4, trabalho, política e pensamento econômico. Esse componente 4, ele faz parte de um aprofundamento, o hashtag quem divide, multiplica, que tem a pretensão, como eu sempre lembro, de trazer uma humanização dos números, uma humanização das estatísticas, lembrando que a matemática, por mais dura, por mais fria que pareça essa ciência, ao final de tudo, ela está trabalhando com a coletividade, com a sociedade, com políticas públicas, com questões sociais. Portanto, a gente tem que humanizar todo esse tipo de compreensão. Vamos voltar para o LED lá. Esse aprofundamento que eu acabei de escrever, ele faz parte de uma unidade curricular que lembra algo que para o pessoal de humanas sempre bom também está integrado. Números também importam. E como eu tinha comentado com vocês, hoje nós entraremos na chamada sistematização. Professora Mafê. Fala, meu querido. Você que também está fazendo esse trabalho com o seu componente, conta para a galera o que significa essa tal de sistematização. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Vocês devem ter percebido que no decorrer, ao longo de toda essa primeira atividade desse componente, nós a tivemos dividida em etapas. Então, a gente teve uma primeira etapa, que foi a da introdução, em que vocês foram provocados a pensar um pouco melhor sobre a temática, trazer os conhecimentos prévios que vocês já possuíam sobre a temática, que se trabalha, que se vai trabalhar naquela atividade. Depois, a gente teve aí mais uma série de aulas destinadas ao desenvolvimento dessa temática, portanto, onde vocês realizaram pesquisas, investigações, rodas de conversa, debates, produziram aí as atividades de vocês. E agora a gente chega na última etapa, última fase dessa primeira atividade. Lembrando que, para todas as atividades, essas etapas se repetirão, tá certo? Agora a gente chega na última etapa dessa primeira fase, que é precisamente a etapa de sistematização. O que significa isso? Todos os aprendizados, todos os conhecimentos que vocês construíram até aqui, conjuntamente também com a orientação da professora e do professor de componente de vocês, tanto da sala de aula quanto do professor Alcides, aqui pelo Centro de Mídias, eles precisam de alguma forma ser organizados, ser sistematizados e, por que não, também ser compartilhados, socializados com os colegas. Então, a sistematização é esse momento em que produz-se uma conquista, tá certo? Algo que simboliza e reúne e organiza todos os conhecimentos que vocês acumularam até aqui. Olha, eu não teria feito melhor, obrigado, ela conseguiu falar direitinho. E se a gente quisesse fazer uma síntese desse trabalho todo, que para a gente também é novidade, né, Marfi? Às vezes o estudante olha e fala, nossa, isso é muito novo. O professor fala, nossa, isso é muito novo. Mas para nós, também está sendo muito novo, de modo que, desde o comecinho da jornada, eu falei que eu me sinto aqui fazendo como se fosse um programa piloto e, no meio dessa trajetória, a gente faz algumas correções de rumo, sempre na perspectiva de aprimorar. Mas veja bem, a gente não pode perder aqui uma espécie de plataforma desse trabalho todo, que é colocar o estudante como protagonista do saber, na medida em que ele vai pesquisar, na medida em que ele vai através de documentos, na medida, inclusive, que ele até produz saber a partir de fontes primárias, além das fontes secundárias, que muitas vezes ele já utiliza. Só que, depois de agregar tudo isso, ele precisa expor, né, tudo que aconteceu. Porque eu já até comentei com a Marfê, ela que é de filosofia, sabe tanto ou até melhor do que eu, que conhecimento só é conhecimento quando ele é socialmente compartilhado. Se você é uma grande poetisa, mas deixa na tua gaveta, isso não trouxe absolutamente nada para a humanidade, no máximo, acabou significando um desabafo íntimo, apenas seu. Mas ele poderia, de repente, do ponto de vista estético ou até do ponto de vista procedimental, trazer aí uma contribuição imensa para uma quantidade gigantesca de anônimos, que iriam se apropriar dessas emoções literárias. O mesmo vale para a música, o mesmo vale para qualquer produção. Na questão científica, então, ela tem uma pegada, talvez, até um pouquinho mais profunda do que a estética, porque muito dessa ciência tem a pretensão de melhorar, de facilitar a vida das pessoas. Já pensou se, de repente, o sujeito que inventou a penicilina tivesse guardado no laboratório dele, nunca mais tivesse falado com alguém? De fato. A gente só ia ter acesso a isso, a esse conhecimento extraordinário, se um dia alguém achasse por acaso, né? Pois é. Mas é muito importante socializar o conhecimento. O Fleming foi que meio sem querer, né, que ele fez a descoberta da penicilina. E a partir do momento, que como a gente está comentando aqui, ela foi compartilhada, ela só não gerou um bem à humanidade, mas como ela serviu aquilo que também é um propósito da ciência. É apenas mais um degrau para você continuar elevando o seu patamar em direção a conhecimentos cada vez mais sofisticados. Cada vez mais sofisticados. Olha lá, o objetivo. O objetivo da aula de hoje, está lá no LED, é desenvolver e criar um mapa mental. Isso tudo está relacionado à habilidade geral básica, que trabalha simultaneamente com os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas. Vamos falar, então, um pouquinho de um mapa mental. Vou te fazer uma pergunta aqui. Às vezes, esse nosso bate-papo, a partir dessa questão que eu vou trazer, pode ilustrar um pouquinho melhor para os nossos aluninhos. É uma série antiga, às vezes as pessoas encontram no streaming. O Dr. House, você lembra do Dr. House? Sim, eu não assisti, mas eu tinha muitos amigos que eram vidrados, assim, amavam a série. Então, Dr. House, na verdade, era uma série de investigação e de suspense, só que você saía do ambiente criminal, judicial, policial, e todo esse procedimento investigativo acontecia dentro de um hospital. Onde o vilão, entre aspas, nada mais era do que uma patologia que se mostrava até então desconhecida. E o Dr. House era aquele investigador, mantendo aqueles clichês que a gente vê em filme policial. Todo grande policial, todo grande investigador, tem uma vida íntima totalmente caótica, é um sujeito muito difícil de lidar com as emoções, ele tem uma inteligência interpessoal negativa, mas ele é brilhante. Isso. Nas deduções. E essa dedução não era para desvendar um criminoso, e sim a origem de uma doença para poder corrigi-la. E por que a gente está falando aqui do Dr. House? Porque ele trabalhava muito com o mapa mental. O que ele fazia? Vem para... Está em mim aqui? Olha lá. Faz de conta, né? Ele entrava numa sala com uma série de médicos, e aí ele ia colocando ou escrevendo as possibilidades, as hipóteses e principalmente as informações gerais sobre aquilo que ele estava investigando. As informações de que ele já dispunha. De que ele já dispunha. E aí acontece um fenômeno interessante, né? Isso tudo aqui, quando é transformado em imagem, compactado dessa forma esquemática, existe um processo que é... Muitas vezes as pessoas se esquecem. Ele é neurológico. É, de fato. Porque quando você escreve, você precisa decodificar palavras para que elas comecem a entrar nas suas camadas de apreensão. Quando você vê, é um atalho. Isso, exatamente. Não é à toa que muitos são os filmes que recorrem a esse tipo de recurso, né? Então, principalmente os filmes de investigador, como você bem disse, sempre tem aquela cena clássica que é assim. Nossa, o filme tá lá, tá um problemão, ninguém consegue resolver aquele crime, aquele mistério, aquele, né? E aí tem um dado momento em que o investigador ele fala, chega disso agora, eu vou resolver. E aí ele reúne todas as provas que ele tem e ele dispõe. Coloca as fotos dos suspeitos, né? E mais importante do que só colocar isso, porque uma coisa seria só ele colocar as imagens e as fotos que ele tem. Mas mais importante que isso, ele põe setas, ele põe conectivos que indicam a natureza dos vínculos entre aquelas coisas, né? Porque se ele só colocasse ali o que ele já tem, ah, tá bom, tô olhando, mas ele vai colocando os conectivos. Isso, essa pessoa conhece essa, põe uma setinha. Que fez isso, põe um outro símbolozinho, né? Os conectivos são extremamente importantes num mapa mental. Mas esse momento em que o detetive ou o médico, ou seja lá quem for o personagem, faz esse procedimento de criar uma espécie de mapa mental fora da cabeça, visual, é o momento em que ele tem o tipo de uma catarse, assim. Nossa, mas é isso. Meu Deus, tava aqui o tempo todo, eu não tinha enxergado, porque ele precisou colocar pra fora, ele precisou representar visualmente pra que o seu cérebro enxergasse com mais facilidade, com mais clareza algumas relações que tinham permanecido ocultas até então, né? Muito bem colocado. Quando você trouxe essa questão das conexões, do ponto de vista aí quase que num organograma, né? Descritivo do mapa mental, não é exagero a gente associar essas conexões que você descreveu tão bem com a possibilidade do nosso cérebro visualmente vê-las e a partir dela estabelecer as sinapses da informação. Pra quem não sabe o que é sinapse, a gente traduz. Sinapses são esses choques, essa energia. Quando um neurônio conversa com o outro. Por isso que quando a gente faz algum exame sofisticado na área cerebral, fica tudo brilhando, né? Em áreas cerebrais que estão passando por uma operação mais sofisticada do intelecto. E é justamente isso que você falou tão bem que o mapa mental promove. E quando você falou da chamada eureca, né? Da catarse, nossa! É muito comum também a gente não se esquecer, e isso faz uma ponte com uma aula que eu mediei com você, quando você falou lá de um pensador da Grécia Antiga, de que essas eurecas, como elas ficam lá guardadinhas no cérebro, né? Numa espécie de quebre aqui em caso de emergência. Isso muitas vezes rola quando você não está focado. É, é de fato. Então, esse que você está referenciando agora é o Arquimedes. O Arquimedes, isso. Então, ele que descobre lá a questão da densidade, né? Eureca! Descobri! Talvez aquilo já estivesse se formando ali na cabeça dele, mas quando ele efetivamente foi pra prática, colocou ali, aí teve a conexão mesmo, né? Porque no caso do Dr. House, muitas vezes ele descobria a charada da doença quando ele desencanava, mas aquilo já tinha ido pro inconsciente dele. O inconsciente dele tava trabalhando, mas a razão dele até desconhecia esse trabalho. Então, isso é o que os neurologistas hoje chamam de atenção difusa. Atenção difusa, olha que legal! Isso aí eu não sabia, tô sabendo agora. A gente tem a atenção focada, é isso que a gente tá fazendo agora, dando a nossa aula, mas enquanto a gente dá a aula, várias coisas ficam borbulhando no cérebro. É um caldeirão, né? Então, tem uma que borbulha mais, é o que a gente tá fazendo. Mas outras pequenas borbulhinhas, elas ficam, né? No nosso cérebro e vai ter uma hora que elas vão voltar à tona, né? Então, mais ou menos como aconteceu com o House, né? Muito legal! Vamos agora começar a olhar aqui a nossa estrutura do mapa mental. A gente já fez todo um rol aqui de apresentações, dizer de que forma a gente pode relacionar até com a cultura pop. E olha lá, tá no LED. Coloca no LED. O mapa mental, ele é super importante pra uma habilidade que muitas vezes as pessoas esquecem que também é uma habilidade. A gente fala muito em desenvolver outras habilidades, mas nenhum professor inteligente joga fora essa habilidade também, que é chamada de memorização. É fundamental. Nos últimos anos, ela tem sido muito criticada, né? Esquecida, né? Ela por si só, ela por si só, talvez não seja uma coisa tão legal assim, mas ela contextualizada, conectada com outros saberes, ela é fundamental. A memorização é como se fosse uma espécie de alicerce. É isso. Que depois você vai ter ali a laje e você anda por onde você quiser, mas se você não tiver o suporte que te dá o primeiro rol de dados aí, como uma espécie de trampolim e de sustentação, fica muito mais difícil você desenvolver outras coisas, né? Então, o mapa mental, a gente vai perceber que esquematicamente ele vai trabalhar a habilidade da memorização e isso vai te ajudar no aprendizado. Bota no LED. Bota no LED. Olha o que a gente tá vendo aqui, né? A gente vai transformar as informações, ideias que nós temos, textos, sei lá, são informações, informações. Em tópicos, essa expressão tópico, ela parece apenas um detalhe, mas não é, né, Mafi? Tópico é quando a gente pega algo que levaria muitas palavras ou uma sentença extensa e tenta da forma mais inteligente o quê? Sintetizar. Sintetizar. O que é também uma habilidade. Sem dúvidas. E uma habilidade que eu cotidianamente procuro trabalhar, porque os meus mapas mentais, eles costumam ficar muito cheios de texto. E eu sei que se eu desenvolver a minha habilidade de sintetizar, eles ficam mais visuais, eles são mais úteis do que aquele mapa extremamente cheio de palavras, né? Muito bem colocado. E aí também tem uma questão que a gente tá estabelecendo os links aqui. Na medida em que você consegue criar tópicos, a memorização fica muito mais simples, porque uma ideia mais complexa ou uma informação a geral cabe numa palavra e essa palavra o teu cérebro fotografa. Sim. De fato. Claro, é muito mais fácil lembrar-se de uma palavra do que de uma sentença muito longa, né? Inclusive, né, Mafê, você tava falando aqui, como você desenvolve isso, etc, etc. Eu tenho uma admiração, é uma questão pessoal até. Eu admiro pessoas que conseguem, muitas vezes, trabalhar questões difíceis sem ser prolixas. Você ficar enrolando sem ficar, não. Conseguem ser pontualmente fechadas ali e, ao mesmo tempo, possibilitar novas aberturas investigativas. Mas não fica, sabe, aquela enceradeira toda? Ou, às vezes, querendo rebuscar demais. Isso. Desenvolver essa habilidade é fundamental para fazer bons mapas mentais, né? Isso. E olha lá, vamos voltar aqui para o LED. Bota no LED, transformar informações que são ideias, que são textos, em tópicos. Estabelecendo conexões, aí entra aquilo que a Mafê falou, tá? As tais conexões entre os tópicos e o dado central a ser compreendido. Vamos olhar rapidinho aqui. A gente já falou a capacidade de síntese, que é você, com o menor número de palavras, conseguir compreender um determinado fenômeno. Muitas vezes, né, Mafê? Tem professores que, de uma forma inteligente, usam isso até como avaliação. Ah, sim. Solicitação de um mapa mental ou até mesmo... Escreva sinteticamente o que você entendeu sobre esse assunto. Porque a gente tem aí uma questão pedagógica muito interessante. Se a pessoa é capaz de, com poucas palavras, dizer de uma forma muito correta determinado fenômeno, que às vezes é complexo, meu, significa que a pessoa aprendeu, não tem o que discutir. Ela está dominando essa informação ao ponto de fazer uma operação que parece simples, mas não é simples. Ela é sofisticada. Tanto é, que a gente estava comentando aqui, a grande maioria das pessoas tem dificuldade em fazer isso e ficam falando, falando, falando aquilo que a gente chama de prolixo. Prolixo. A síntese é o contrário do prolixo. Você sabe que tem alunos que estão assistindo a gente que, de repente, podem ser advogados. E você sabe que advogado adora ser prolixo. É verdade? E colocam coisas em latim e citam isso e não sei o quê. Porque, envolvido através de ex-alunos meus, principalmente no mundo jurídico, eu descobri uma coisa que foi muito curiosa, que eu descobri que eu estava errado. Os trabalhos que normalmente têm mais sucesso são aqueles escritos em poucas palavras. É, né? Então, aquele advogado que te entrega um calhamaço de petição para o juiz, ou de defesa, ou de acusação, tem muito menos chance de sucesso do que aquele que entrega duas páginas. Ah, nunca tinha pensado por esse lado. Você é um juiz. O que você vai ler? Você vai ler um calhamaço. Você está com arquivos indo até o teto. Você vai ler aquele calhamaço de 30 páginas ou de 2? É, de fato, nunca tinha pensado por esse lado. Não, e aí eu também achava que quanto mais você falasse, mais você teria a capacidade de explicar determinado fenômeno e convencer. E aí eu percebi que pela questão da praticidade e pela questão da pontualidade do caso, muitas vezes, e eu estou aqui pegando a questão da advocacia como exemplo, a síntese é fundamental. É. Para muitas profissões eu acho que a síntese é absolutamente fundamental, né? Você colocou aí a síntese e logo abaixo, se a gente vê aí no LED, você colocou a palavra análise. Você acha que uma é contrária da outra? É que eu acho que você fazer uma boa síntese, você tem que passar por uma boa análise. Isso, concordo. Ao fazer uma boa análise, você consegue dizer com pouca palavra, entendeu? E você consegue chegar logo direto no que você quer em quem está lá. Ou para aprender, ou para compartilhar, ou como eu falei, julgar um caos. Exato. E ela é processual. Então, fazer isso, né, Maffê? Vamos usar aqui os pingos nos is. Não é uma operação googolizadora. Não, não é mesmo. Primeiro, é muito pessoal. Cada um vai elaborar o seu próprio mapa mental, né? Não tem como saírem dois mapas mentais iguais. Se forem temas iguais, até saem parecidos, mas iguais não. Então, é uma atividade muito pessoal, porque tem a ver com a forma como a gente compreende aquele tema, né? E como ela é processual, ela começa com a primeira parte, que é uma leitura. Depois, você vai passar pela análise. Depois, você vai passar pela produção. Isso. Por isso que ela é totalmente processual. Vamos colocar aqui no próximo LED. Vamos tentar fazer um exercício aqui. Juntinho! Juntinho! Como dizia o grande Tim Maia. Juntinho! Maffê, dá uma lida para nós aí, por favor. A exclusão de grupos sociais apresenta-se na forma de etnicização, que se agrega e racializa a intolerância e a profunda xenofobia, estabelecendo fronteiras no interior de uma localidade, cerrando em tal fronteira estrangeiros pobres, provando que a globalização produz um efeito desintegrador. Ah, essa frase que está aqui para a gente fazer o exercício, ela não foi colhida de forma aleatória, né, Maffê? Porque se a gente fala de globalização, a gente também tem que ver os efeitos nocivos, adversos, paradoxais, contrários à globalização. E um deles é justamente a desigualdade sendo ampliada, os processos de fragmentação no interior de uma cidade. E aí acontece algo muito curioso, que eu vi há pouco tempo atrás, a gente acha que é tão contemporâneo, né? Eu reassisti um filme francês do comecinho da década de 90, aonde a gente vê um bairro de Paris que só tem estrangeiros. E esse bairro, ele é completamente abandonado pelo serviço público, né? É um bairro que vive um aspecto de decadência. Então você mistura num lugar meio que abandonado pelos órgãos públicos. Então é sujo, né? Os prédios são velhos e feios. E aí você coloca estrangeiros. E por que eles vão pra lá? Porque eles gostam de feiura? Não. Porque lá acaba ficando mais barato, porque tá decadente. Eles são pessoas que têm várias carências, entre elas econômicas, é onde eles podem pagar. Só que você começa a ter uma realidade de etnicização. Exato. Etnicização por quê? Porque o estrangeiro vai praquele bairro porque já tem os conterrâneos dele ali. Isso. E ao ficar daquele jeito, os de fora ficam com xenofobia. Porque eles vão dizer, aquele bairro é o bairro do estrangeiro sujo, é o bairro do estrangeiro pobre, eles moram naquele lugar horrível. E eles associam aquelas mazelas a uma questão racial. Exatamente, quando na verdade não tem nada a ver. Quando na verdade não tem nada a ver e acaba retroalimentando ainda mais esse aspecto desintegrador que a gente vê nessa realidade pseudo-global. Olha lá, eu tô criando o meu aqui. A Máfia poderia fazer o dela de um jeito diferente, né? E o aluno poderia fazer também de um jeito diferente. Olha lá, eu peguei aquele texto. Globalização vai dar em estrangeiros pobres que se regionalizam, tá? Essa regionalização amplia a xenofobia e também a desagregação racial e espacial, aí falando do espaço geográfico. E desse fenômeno a gente tem a etnicização. E por que eu peguei esse exemplo, Máfia? Porque dá pra ver por ele, vamos voltar aqui pro LED, que eu não tô nem pegando palavras diferentes, eu estou pegando até palavras do próprio texto. Você foi direto nas palavras-chave e transformou as palavras-chave em um mapa mental. É um excelente procedimento também. Isso. A gente tinha falado de processo. Você pode ler e depois condensar isso com as suas próprias palavras ou, como a Máfia notou de uma forma super bacana, percebeu que eu usei as palavras-chave do próprio texto. Isso acontece também nesse segundo exemplo. Lê pra nós, Máfia Zona. Há autores que dizem que a globalização é uma forma sofisticada que, ao se esconder sob a homogeneização do consumo, radicalizada pela mídia de massa, perpetua a dominação de países ricos, transformando formas de controle em algo democrático via liberdade mercadológica de escolha, mas que, na verdade, destrói a tradição cultural de localidades. Muito bem. Olha lá. De novo, um exemplo aqui da gente montando um mapa mental. Muito bem. E ali, de novo, eu começo. A globalização, produtos e comportamento de países ricos, aumentado pela mídia de massa, que afeta o consumo popular e ignora a tradição local. Máfia, a gente está chegando aqui ao nosso final encontro. Tem aqui a sugestão de um aplicativo, que o aluno pode, de repente, conseguir, e ele facilita bastante a criação de um mapa mental. Manda um abração pra galera, manda seu tchau. Obrigada pelo convite, meu amigo. Obrigada, pessoal. Prazerzaço ter estado com vocês. A gente se vê em breve. Obrigado, viu, Máfia Zona. Super bacana trabalhar contigo. Tchau, tchau, gente. Bye, bye.